Agora uma dica de mestre cervejeiro. O papo é muito bom, a cerveja esquentou, por exemplo, dentro dessa caneca. Jamais a gente deve abrir uma garrafa nova, uma cerveja nova e despejar em cima dessa cerveja que já acerta um ponto quente e com falta de CO2, falta de gás carbônico. Porque a gente coloca essa cerveja mais gerada primeiro, a cerveja vai perder a temperatura. Segundo, nós vamos tirar o gás carbônico desse resto de cerveja, já está com gás diminuído. E vamos também enfraquecer de gás carbônico essa cerveja nova. Então vamos fazer o seguinte, logicamente, ideal seria tomar essa cerveja, mas aí eu vou colocar dentro desse copo. Agora vamos abrir essa garrafa e colocando. Não precisa lavar, porque essa caneca já é bastante limpa, porque a própria cerveja já tirou a sujeira. E depois vamos com muito cuidado despejar a cerveja formando uma camada de espuma, porque uma cerveja sem espuma não é verdadeira cerveja. Espuma praticamente evita a oxidação da cerveja. Uma camada protetora para não oxidar a cerveja. Isso é muito importante. Pronto, a garrafa ficou vazia e temos meio litro de chope dentro dessa caneca, que era do meu bisavô, que nasceu em 1843. Quase já dois séculos de idade. Pessoal, Prost da Stigulinsferost, fala o alemão. Isso quer dizer Prost, saúde, para não enferrujar a garganta.